Vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru, vai, gru. Deu, deu. Váhiguru, Váhiguru. 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 Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. Váhiguru, Váhiguru. 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 loukane ladei rabud-e-se-reak benenei-se-reak me mi haan kush mei nahi ke-shahon nahi wikho na ee shabud tu se pindai kiyo nahi pher khan-par-saab rakhon dhe o tiena zin nangy jandai nai peishe dite naam par karo e eek shabud pijou eek shabud pijou mei nahi ke-shahon nahi ke-shahe na mura aosar lajja rakh leo pekho kinni nimrta hai ee baani bolari na maith ni bolari hai akko ee guru aosar lajja rakh leo sadhana jan tura sadhana da te naam ya abhi sadhana de ando galo u'thi hai bolan wale di nimrta vikho yedi andar torki baani ya na oto anno te minnu bade poor ne pundi si nimrta chreo loko nimrta chreo nimrta na chreo miththti nimi nana ka saar chanayya da ta 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 jada jus ya na o nimrta hai akko ee guru ee na kae ke hon mein ladhi war kathar amb karadhani kioke kathar jada hai ek war joh tussi mangiay chori niya karo den lakai bisro nain kabu hiere te nan kdaas ehi dhan manga tussi chori ki tti kindar leya put joh maangge thakur aapne te tu chori ki tti hoon tiyaar hoke chori karo ma paun laga vaat guru ha 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 have Perú, 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 Perú Perú Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 o que ele não esqueça 개�ving do que ele não esqueça Acho que é só UM Acureguo 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 Dei me enquanto Dei me enquanto Pukaraan Que te enquanto Rab Bage Minha enasag Toon Vaara Ya Toon Bachayo E Pujan Hon Toon Minha Bachayo Ar Ar Par Te Qudat Ne Meire Te Meher Baani Khi Ti Mercurio Pule Nikl Nikl Niko Ho Fule Niko Pule Então, eles estão olhando assim, eles estão olhando assim, eles estão olhando para mim, porque eu olhando. Eles estão olhando para mim. Quem tem alguém olhando? A gente está olhando para mim. A gente não olhando para mim. Então, vamos lá. Vá, 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 vá. Eu estava falando assim, eu estava ouvindo isso. Então, para mim, vamos lá. O que é você? Eu estava ouvindo mim, vamos lá. Eu estou falando aí, porque eu estava ouvindo minhas profetas. Vá, não é? O que é, eu estou ouvindo. A gente se ensina. Então, esse foi o corpo de mim. Eu digo, que eu queria ouvir você, o corpo da mentira. Vá, tudo que você está fazendo. Mas você também? Como você pode fazer isso? Se você não forlou, se você não forlou, você não forlou. Ele disse, Se você não forlou, se você não forlou, se eu forlou, eu vou para a cidade, eu vou dar as plantas, eu vou dar as plantas, eu vou dar as plantas, eu vou estar aqui, O que é que é isso? o sr tê chagun karê aley tana kisene aho karke karê aley ha te kynnei dhaanye nikda aley agyena no dhuni choni dhevadei shobha nita nid dhuni choni O que você achou? E ele disse, sim, ele disse que todos os homens lhe deram, não me lembro, não me lembro, então eu cortei meu papel, aqueles que estão mortos, eles disseram que a minha pele é a minha pele e a minha pele, e isso é muito bom para mim, a sadhu di queháni si pi main pa amen kolo uch pidea jama mira amratvoli uxhya hoya simrn avias queya lokani taardhve then muraie main amratvoli satguru gríb nwaj di katharam ki tiya te kathar owa jidhi kathar nio sakadi nirgund di kathar kown karu sargund di kiti ja sakadi esthe sarei shabdi nirgund ne teri nirgund katha kai se on kai e bolou nai 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 pita nai ali raça nai andro niko laya bolou nai nirgund jadhi desa nai rai jadhi jadha chakr chen ar varn jat ar pat nahe roop rung tu se chakr alhe di katha kar saka de ho varn walhe di katha kar saka de ho tu se jat wale di katha kar saka de ho tu se pat wale di katha kar saka de ho rup wale di katha saka de ho rung wale di katha kar saka de ho kai dho ge oda falane taran da rung si oda etan da dand si etan di pag si magar jada rup rang rekh pekh hai nai odhi katha karo ge te suna ge ki magar meire guru vence saab ne jadi tasweer banai swer tak jitho tak ap jine suna yun agale shabda sarvan karie akhu vahegru namastang kia arsakita hedha hajar ro namastang taan te tusi kendeho sanu aukha lagda hai te chora da dalaga gya toside pardai ni so akhu vahegru toside te pardai ni jadi chijo o bar ta nukhhi laggu jidhe ra te tusi kade gya hi nahi pahili vahar jau te oh thoda jai vi rastah eh laggu ba duur ayam hai te jai roj jau te pehari chad janda raste de vah kavi hoj jai jai tusi roj kade jab saab padou te jinnni sokhi bani jab saab di inni dunia te koi inni piyari inni chal piyari namastanga karmang namastanga tarmang namastanga 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 jih kini soni kini soni chal teri chal maduradi teri chal sohavi maduradi 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 madurmani mithi maharaj teri chal badi mithiya tere bol badi sonen aaj sunke vekho namastanga karman asi jinnni lokiyan rab nung karma kar kari kaji hali bol dhe surat chwaad nih rih gal onu paun nung vart rak dhe onu paun nung sarad kar dhe onu paun nung dhaan kar dhe onu paun nung pon kar dhe onu dhaun paun nung masaya poorna machiyan de chak karke abhi karma karke tehnun koji nih paas kada akarman karma de agge aedal at saam lakstada karu ak waheguru karma de agge he waheguru ki karma kar karke karma kar karke karma kar karke ek du jibon laakh hoën laakh laakh ghe da akhiyye ek naam jagdiz ee tarah pat pabdiyya chadhiyye haar nedri paayye ki Jy nazer nana hoi Eu não tenho seus olhos juntos, eu não tenho que ver Mr. Karmão. A Karmão não tem nada. Não tem nada a Karmão, você não tem nada a Karmão. Você não tem nada a Karmão. Você quer se abencar, quando a sua palavra começa a ser quem sai, fica com a ser. Mas você diz que não há a karmão? Não há a karmão? namastang akarman te kamaal dhigal dhiti sarei loki kindhe tarmukar tarmudera te chalana chai da tarmudera te meira sahib kindha koji tarmini jada mereta kalahe vete nu tarmane asul tarmane jindgi batid karna asul bade jaruri ne atarman tu tarmudia rori ta vich vini hon da koji tarmudia kapde kalahe paalai akhweigru karpaan paalai, kanga paalai, kada paalai kees rakhle, sarah kujh karle tarmudera te vartra rakhle, sarahat karle tarmudera namte karmane magar tu edhe vich vini vasao da atarman tarmukarkevini chonkda marlo, thak gaya akhweigru gaji ki bholo na mahi ki kiya karmbare ki kiya namastang akarman koji karmu, ye na keo bhi karmane karne, magar birti ye rakhyo bhi merhe karmu ki tiyan irabhane milna minu, nahi pata laga turdha ja, turdha ja, turdha ja, turdha ja, turdha ja, turdha ja, oda koji jaga hooghe, te pehunchen ga na ki? oda hi koji 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 targat hooghe, mai itho tak pehunchen na te, chalo paajla jadho da targat hi koji nini phe uthe buitha hai te pehunchen ta, turdha ja, 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 Ainda te tranha Jai bacağant ta ri paka ja jande Baccha terla ga si Nania nania jai latta si Vingiha jai hai That ayn ouçke ke in da bapu teree tak Ona cho na That bapu de ander baca Bola da nei mage mensge jai ra rhea That ayn itna da mung kita É bai bap pa Ja k ei kursi to Ate ke anke garna la lia Here ka in da Maya teree tak puh umchani sada I edhi paam nahi phi Maya teree tak Te teree tak au de On de hame dekl wii pena ha A verdadeira princesa rightä Hoje a pensar e-Cear dearse rame иль e-Catherine- Elder Você nunca meet again Você não tem acarmos Você tentar acarmos Acarmo, mixész Isso é Arbeit Ja Кол cairÜ Mas ele te ama acarmo Acarmo Acu원�. Acarmo Acarmo Agora dwarf B Campaign Acu원�. Acarmo Namast. Houveia-Groo Namastang akarmang namastang atarmang Aghe Sahib Bajai Bajai Paiare Houveia-Groo Namastang anamang Tera naam mi koi nai Paama kita na namaskara tenu Mãe kena tera koi naami nai Nain pata laga Samajo que thoda jaja pher pata lagu Jeho da naam hundha Houveia-Groo Aitthe tu si alwe jane de Veche ek malkis singh nu jane deo Toshi lo jane deo nai 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 Aaj nai te kal kal nai teo Paso Toshi lab loge milqis singh da karte nai nai Mild loge Mager rab ta kata aaj ta Koi nai phunche ya kye ko da naam koi nai Oda Phir toshi ko gaya Vahe-Groo, Allah Ekin ek karm nam ne Kirtam nam kathe tere jiba E teri kirt nam ne E tere karm vahe Vahe-Groo akhe E kar dhe ya, kar dhe ya, kar dhe ya E cheej mit diya Phi mein paa sakda Vahe-Groo Gurmanter hai Jep E tere andro home Mek khatma kar dhiya Tahaan ke tuk utho tak Pahunch sake Nain pata raga Pakard chagi Akhu Vahe-Groo Namastang anamang Tera te naam ni He naam to rhai Vahe-Groo tere charnach Meri Bolo Tere charnach Meri Namastang atamang Atam Tere jaga koji nai Meri namaskara Bhi tuun kese Dera bina ke nai Kite bita bita Haji roo Eko ar bolo Vahe-Groo Vahe-Groo Kini bina ke bita Kini lhoki Mild nahin de Jinnah de Dehre ne honna Nuh jake Vipphalane Eh toh gadi Start karo Moolampur roodate jao Vahe-Groo Vahe-Groo Meri namaskara Tu thaanton bhi Rahe te Te naamton bhi Rahe te Guru Gobind Singh Saab Akal Purkha di Photo Akal Purkha di Photo Binaai Jande Oda Chitr hai Nain Bichitr hai Magar Samne Leya Kek Rakhhi Jande Vek Tuh Te karma Che Uldja Gaya Tuh Te Tarmadiyan Rorita Che Uldja Gaya Tuh Te Thama Naad Jude Gaya Tuh Te Naaman Naad Jude Se Karmanal Milda Jugti Dhasan Ghe Aghe Hun Milda Phir Kitra Aghe Leya Bacchanac Aadhan Ghe Sahib Akhu Vahegru Namast Tang Ajite 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 Da Mital Jada Jite Ani Janda Kis Sita Meri Namaskara Alok Injade Parampal Ke Bithi Yasi Jav Saab Duma Aad Choon Loh Kade Choon Kade Kade Co Koon Kade We Jaab Chons Kade 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 Sharing chad Kade sob Kade 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 de me rebrega te que enra a cada dia que já sabe-cabrta loka no toro na rabda carta on de brava-maga aí te ajit te liga ta é nai jet sako gay harjo gay harjo gay é Amém. 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 a gásco sar teer maran lago pe akashnu te pagli mannou vahe dhad jana vahe dhad jana vahe dhad pagal jano jade loki akashnu teer maran lago pe o paglo akashnu teer pahunch jane ge toh adeche hasti hai pijab sahab muta doge namastang ajite namastang tusi te menei dhar ne api hai hai vrabha ena da jad ki te waad na jana sekh loki ki te jab sahab pannu chopi sahab pannu na harjan nahi nahi dhario na honi dhar reya jada asana te bitha honu koji ajite te apite apite me ne pahe pita nai honu koji dhar ne yare ya pichar pangj bandi itna niya angalla karra jabji sahab na padu jab sahab na padu chubaiye na padu netnim na karo eh na karo akko vaheguru honu koji dhar ne hey vaheguru te naa ki sekhla tu pehpi ta unwada droun wada hai sujeetho kye bhai yaar itna sujeetho itna hai minnu pata hai pao mein tuu judke sun raha magir minnu akkha mii tiya chenghiya nini lag itna do meri netra janetra pao akko vaheguru tu kisikla jitya nini janda tu kisikla pehpi itna koji dunia di taakat tainu drani sakhdi jitan tuu batali sekh leke tartali ya aap se te baar daasa lakhti tainu adhan kisena draya tainu adhan kisena jitya batali bandhiyan di kemukawur di ghari di dhas lakht bandha ayni ni mitti chokada te chokke le janda namo nishan batada magir tum jira anndar khalota se na ekte te teri birtis si bhi mein jitya nini jasakada mein adhanal jidya jidya bholo na jabu kardene ona de sare paho me te jan de jayte tu kardete chakke janan undhate agle dhate kamo jan janda johjo kahe thakur pae se wak uthye jake tu kamo kitana swar te time time thoda hai sat tu dhugri eskar ke pahe bae baan te baan to rait tu uthye bhi pahe kye kis 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 namast abahe abahe dha bahaan te baan to bina akh vahe guru namast namast namaskara meri tainu koji duniya di ta kat tainu ni ta sak di har bandha tat sak day har mail tat sak day har an san di body tat sak di har building tat sak di ya mayre guru granasa maharaj dho johan de malak ji chara sidhe dhangyaj bhi tenu aggaan lai ya a thodee din pejlo tenu ghadiyaj khala raya chara siv abdali topah topah marr marr ke tere siree uđ aggaan laya toh te phir subah iman hai toh oh parma shakti hai jen não é transporte, você tem que irá. O que você sabe, você tem que irá. Você tem que irá. Mas você não tem que irá transporte. Então, você tem que ter o poder de você, você tem que irá. Você tem que irá para a sua vida. Você tem que irá para a sua vida. Eu não posso fazer isso mesmo. Você tem que irá para a sua vida. Você tem que irá para a sua vida. Você você tem que irá pra você. Faz o meu chão. Como o Senhor está nao, o Senhor está morrendo. O Senhor está morrendo. O Senhor está morrendo. O Senhor está morrendo. Ais세요. Amém. 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 Não há aquele anad não há nenhum e até o seu rung. Há nem que você produz muito 1472, 82, 82... Quem você disse que é que a causa? Anade Aad é que ele disse. Quem tem que dizer? Você consegue dizer que ele quer Wani que Dó Sãnsar. Deus desapareceu. Nara, Káar, Prasada, Solamente. Você não pode dizer que... Você não pode dizer... e três dias depois hoje alguém mor de um dia hoje alguém mor de um dia hoje alguém morreu as pessoas não se juntaram como alguém não se juntaram como alguém se juntaram eu não se juntaram os maus meu povo 2 crores 2 crores 2 crores foram passamos, os sonhos que são o dado que jasso que janejano oi a si anade minha namaskara tira aadda dine coi ninho tu sada selamat tenha aghe saib jhi bode piyade pechal karde akhu e guru namastan acche dhe acche dhe aakhde dhe os bande dine a rosa da kero os bande nuncha ke mullo koina coi shiq ar band de chundha nahi bata laga di je éitera ninho mannouga te oda bacha chukalo eu tenho uma grandeza eu tenho um grandeza eu tenho um grandeza alguém que tem um grandeza um grandeza um grandeza um grandeza um grandeza e todos os verdes todos os verdes o que é um grandeza tudo é uma grandeza todas as pessoas em suas próprias tem um grandeza em um grandeza uma grandeza é uma grandeza minha namaskara Guru Gobind Singh Márará te é Guru Granth teatro o que você pode não ter um grandeza você pode Namastang achedhe, jade chedh ninho saka da, jade jade koi kata ninho saka da, o chabd guru jade, jade jade koi shaykh ninho kata saka da, e sari di sari vyaqya janei japa saka di hai, guru granth saab de chabd di vyaqya jade, tu se ye na kena phe o koun jow tamah bada hai, koi, nain, 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 chabdhi te hai, kisne nai dugri yaad kita te, uthe pargatou gaya, kisne nai mulaapur yaad kita te, uthe pargatou gaya, onu jana ninho pahena ho, namastang achedhe, namastang agadhe, aina dunggay, aina dunggay, tere nung ko ga nini saka da, tere tortak jake ko kaya nini saka da, mene rabde antanupalya hai, agadhe, agadhe, akhveigru, agle shabda chabdha chabdhi, kya hir mire malaki kindhe, akhveigru, namastang aganje, jinnu ko jeta nini saka da, akhveigru, aihder vyaqo ji, aihder vyaqo, aganje, namastang apanje, mein namaskar te nini taan kar da hai, koji tohpada, goda, gurugran sahab, te nini pahana nini saka da, tere sidhku nini koji ڈhila nini saka da, mein aisi shakti nini, parma shakti nini namaskar kar da hai, jidhi naa kise toh pahaja saka di, te naa kise kudho jititi jaa saka di hai, ohje shabd guru, ekwar bholi agar ho mirna, shabd guru, enna nini pahata lagge, enna nini pahata lagge, ek te nao paise da, shikhi di, peta lehele, ke rotee ko maun wala kal, tak shadka te tvorna wala, aaj jya kahinda ji, ete kirele vetchene jaaab saab chan, pindhiyya vetchi nini, ee pindhiyya te kirelea dhiyya vajjaan dhiyya ne, tennu desi niya ungiya mabharak ne, tu jundar ho, asi asis dhenne, tennu badasis dhenne, tennu badasis dhenne saka de, sangathe hain, asi tennu karende, tu jundar ho, tennu kirele desi evange, tennu pindhiyya disi niya ungiya, tennu evi ni kaya saka de, tera dhirgaj kaada moun, na na na, rab tera pala karay, mager moun dhvitcho bolan lagge, sow war, fika bol vaguchana, suna moor khuman ajaan, fika bol bolan lagge ya, nanaka fika bol, ye tanman fika hoye, naa kadhi fika bol bolo, ustatvich bollo, jadon bollo, akhu vaheguru, namastang aganje, namastang apanje, tennu ko tođ ni saka da, tennu ko jyet ni saka da, namastang aganje, bolo yekwar, aganje, aganje, ekta da unanda na, te aganje, aganje, rinashviki ke sekundu, jwodhar leidha ya, ithe daddeena, ye vaheguru, tere dhidda raham del koji ni, tere dhidda, raham del koji ni, hai, hai koji da sho, rab dhidda ko raham del hoe, rab di kindni nindha karde ne, evi tev kai jahande, bine panjabani yaadhe, veccha ji, veccha ji othe, jab sab, ab online e cantora e manda diana com gente vinho por ali diana tem uma Swiss a bonita ela mudou com aunque dor se o que quer dizer não, 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 não. 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 não. Não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 não, não. 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 não.